Vamos falar para vocês um pouco sobre a sinomose. Estamos no inverno e agora a incidência de sinomose tem aumentado bastante. A sinomose é uma virose. E como toda virose, é uma doença de difícil tratamento. A sinomose é uma doença que começa muitas vezes com a gripe, uma conjuntivite. Ela começa como se fosse uma gripe, um quadro de sintomas respiratórios. E por isso agora durante o inverno existe um aumento da incidência dos casos de sinomose. Ela começa com a gripe, com a conjuntivite. Depois o vírus vai para o cérebro, onde pode provocar um quadro de meningite ou encefalite. O animal pode começar com mioclonias, que são contrações involuntárias, tipo um tique nervoso. E essas mioclonias podem evoluir, podem progredir até para uma paralisia total. Muitas vezes é necessária até mesmo a eutanásia do animal. Por isso é importante você pensar em prevenção. Existem vários tratamentos para a sinomose, mas todos eles são tentativas. Nenhum é muito eficiente. Então o melhor é sempre a prevenção. A vacina do seu filhote, 3 doses, a partir de 45 dias. E o mais importante, revacinar anualmente esses seus cães. A vacina de sinomose está na óctupla. Todo ano o cão tem que tomar juntamente com a vacina de raiva. O que nós estamos observando é que nessa época do ano, a incidência é muito grande da sinomose, principalmente em cães adultos, onde os proprietários, os tutores, pararam de vacinar, de revacinar esses cães contra a sinomose. Por isso, preste atenção, revacine anualmente o seu cão, faça as 3 doses no filhote, procure vacinar uma clínica veterinária, um médico veterinário de confiança, para evitar a sinomose. Ela é uma virose, ela não passa para a gente, não é uma zoonose, não tem risco de contágio, mas o índice de mortalidade é muito alto. E muitas vezes, quando ela não mata, ela deixa ser aquelas graves. Por isso a importância da vacinação. Fique atento, por favor. Fique atento, por favor.